Todos têm o mesmo gosto. Devagarinho os torcedores vão chegando aos aflitos. A galera do esporte mais animada lembrou até o maior sucesso do carnaval desse ano. E qual bicho que esse moço do Santa vai torcer? Pelo leão ou pelo timbu? Ao lado do pai também o pequeno tricolor. Na arquibancada mais de 11 mil pessoas se agitam na entrada dos times. O esporte está em campo com Márcio no gol. Ivan, que não anda bem, vai para a reserva. E Bisu, antes do jogo começar, conversa com os antigos companheiros. É seu primeiro jogo com a camisa do esporte contra o Náutico. E olha, Bisu, qual segredinho aí junto ao Hélio? Chega de conversa e muita atenção. Atenção nos lances. É do Náutico a primeira boa escapada no jogo. Passe para Paulo Leme, que leva perigo ao goleiro Márcio. Não são nem 15 minutos de jogo. E o lateral direito, cafezinho machucado no tornozelo direito, sai de campo para não mais voltar. É substituído por Fernando. O esporte constrói a sua primeira boa jogada de ataque. Toque de hélio para a virada de Bisu. Susto no goleiro, Paraíba. 16 minutos, Lúcio Surubim com a bola. Ele estica na esquerda para Washington. O ponta direita deslocado, tem pressa e cruza. Márcio dá um tapinha na bola. A sobra é de Rinaldo. Ele toca para o chute final de Lau. 1 a 0. Aquele lance do primeiro gol contra o Náutico, você falhou? É, foi um lance rápido, né? Um contra-ataque rápido no Náutico. O rapaz cruzou a bola na área, né? Aí, quando eu olhei, a bola já ia passando, né? Aí eu tentei sair. Infelizmente, não peguei com força na bola. O esporte está em desvantagem, mas nada de se dar por perdido. Hélio cabeceia para fora. Ele diz que foi puxado na área. Será verdade? Olho, olho na repetição do lance. Que achou? Não é Fórmula 1, mas é hora de velocidade. Rinaldo lança para a corrida de Lau. O ponta vai em direção ao gol, mas é agarrado por Luiz Almeida. Francisco Domingos não marca a falta. Seu Chico, o que é que houve? Disputa de mais uma bola. Erasmo do esporte pega Washington. O ponta do Náutico tem o mesmo destino de cafezinho. Está fora do jogo. Foi apenas uma torção, né? Espero que até o fim de semana eu possa estar em condições para enfrentar uma vitória lá em Santo Antônio. O esporte com a Taíbe de fora da área procura surpreender, mas Paraíba fica com a bola. Último minuto de jogo. O Náutico com a posse na bola. Cleber lança a Paulo Leme. O meia se livra da marcação de Chico Monte Alegre e rola para o disparo de Edilson. 2 a 0 Náutico, Edilson. Edilson que entrara no lugar de Washington. No clássico, um sabor especial? Exatamente. Principalmente quando se entra na partida. Foi praticamente a primeira bola que eu peguei no jogo e eu consegui fazer o gol. Acaba o primeiro tempo. Cleber e Borsato do Náutico se desentendem. Calma, calma. Quem pede é Lúcio Surubim. 4 minutos do segundo tempo. Erasmo joga a bola para Hélio. O centroavante faz falta em Lúcio Surubim e rola para o toque de Pizu. É o esporte diminuindo o marcador. É gol do ídolo contra seu ex-clube. 2 a 1 Náutico. O jogo não tem mais o ritmo do primeiro tempo, mas tem um chute de Edilson para a defesa do goleiro Márcio. Bola com meia, Paulo Leme. O goleiro Márcio sai com as pernas, afasta o perigo, mas Leme ainda tem o domínio da bola e leva vantagem. Só não tem espaço para o chute, mas Cleber tem. Tenta por cobertura e quase deixa a bola na rede. Aos 43 minutos, o guerreiro Lima tem a chance... Mas a bola não entra. Final Náutico 2, esporte 1. O Náutico agora é o líder da primeira fase do primeiro turno do campeonato. Santa e Vitória estão em segundo e... Tenta por cobertura eенерamento zero